E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Vamos lá falar da promoção Pinte Sua Sala. O programa agora e a BMC Casa de Tintas tem uma super promoção para deixar sua sala um brinco para este Natal. Basta enviar uma frase e uma foto dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC. Envie para o nosso WhatsApp, telefone está aí embaixo. E concorra, o resultado vai ser agora em dezembro. Fica ligado, viu? Aqui no programa agora. A BMC tem cinco endereços para melhor atender você. Tem na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altaz Mirim, em Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. 11 horas e 30 minutos. Vai mandando a sua foto com a sua mensagem, com a sua frase, que daqui a pouco a gente vai trazer para você aí. Já vai começar a mostrar essas fotos e essas frases, ok? Agora eu quero falar com você que está aí em casa e que tem aquela relação com a taberna, com o mercadinho. Quero que você mande sua denúncia para o nosso Código de Defesa do Consumidor, para o nosso agora consumidor. Se você sofreu qualquer tipo de problema nessa relação de consumo, seja pela internet, seja pela mensagem, seja qualquer coisa, pode mandar seu recado. Grava um vídeo, manda foto, faz o que você quiser com o nosso WhatsApp, que ele é seu. A gente só usa para você, tá bom? Vou falar nisso. Tem um vídeo de Iranduba. Quero dar uma olhadinha aí, que eu acho que é alguma denúncia. Vamos votar aí. Coloca aí, Iranduba. Bom dia, pessoal. Agora estamos aqui na Rua Deputado Atila Lins, onde nós estamos passando aqui no momento de aflição. Rua Deputado Atila Lins não tem asfalto. Foi uma das ruas que não foram asfaltadas. Estamos vendo aqui também que os carros de lixo não passam. Vai passar Natal, um monte de lixo. Aqui, você está vendo aqui, ó. É lixo. Eles falaram que não ia asfaltar a rua, porque a rua não é principal. Olha o caminhão vindo aí, ó. O caminhão passando, carga pesada. Aqui é a rua de perna. Olha a frente, a perna. E nós estamos vendo aqui que eles disseram que não iam asfaltar, porque não passa carro pesado aqui. Acabou de passar um baú, vocês acabaram de ver. Passam ônibus escolares. Nós estamos precisando de um asfaltamento urgente. O prefeito não passa aqui. Ele passou nas principais, fazendo as principais uma da rua. O deputado Atila Lins não passou. Entendeu? E nós estamos aqui. O povo tem que estar fazendo recapeamento com cascalho. Você pode ver que o lixo não passa. O lixo não passa para recolher. O deputado Atila Lins precisando de ajuda. Se tiver alguém que possa nos ajudar, por favor, em contato com a gente. Essa foi a denúncia vinda da região metropolitana de Manaus, município de Iranduba. Vem ali. Não precisa nem esticar muito bem. Isso já está em Iranduba. Deixa eu chamar uma atenção aqui rapidamente para os nossos telespectadores. Obrigada pelo vídeo. Continuem mandando de qualquer jeito. Mas se puder mandar com o telefone deitadinho, fica melhor, tá bom? Porque daí a gente consegue preencher a tela toda. Então pega o telefone, em vez de gravar ele em pézinho, grava com o celular deitadinho. Mas se não der, não tem problema. De qualquer jeito, a gente recebe. Deixa eu trazer aqui uma informação para você que está aí do outro lado. Atenção, Iranduba. A equipe vai para aí para poder fazer a reportagem dessa rua, que para mim é sim uma das principais de Iranduba. A gente está vendo que é uma rua larga, com trânsito de veículos, inclusive carro fazendo entrega de móveis. A gente acabou de ver aí na reportagem, no vídeo gravado pelo morador de Iranduba. Então pode fazer sua denúncia. Faz a denúncia e a gente vai mandar uma equipe lá em Iranduba pedindo para você que está aí do outro lado que faça com o celular deitado, que fica melhor para a gente visualizar o local. Denúncias estas, agora no telefone, tem denúncia do telespectador do Nova Cidade. Ia chamar agora, daqui a pouquinho, eu vou chamar daqui a pouquinho, material do Parque das Laranjeiras, que também foi motivo de denúncia pelo nosso WhatsApp. Mas antes disso, eu quero falar com o telespectador. Nova Cidade, diretor Grande Cidade, falou aqui no meu ouvido, lá do Nova Cidade. Olá, bom dia. Qual é a sua denúncia? O que está acontecendo aí no Nova Cidade? Bom dia, da Marcela Asmar, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Só Marcela Asmar, eu não sou dona de nada. Marcela Asmar, eu não quero me identificar. Eu não quero me identificar, não, viu? Não precisa. Eu gostaria de fazer uma denúncia contra o bairro da Nova Cidade, ali no final da Rua 60, no Cemitério dos Índios. Olha, a polícia sabe, acho que todo mundo sabe, os assassinatos que tem ali. Olha, é uma coisa horrível. Os moradores, tem um toque de recolher 8 horas, 6 horas da tarde, não tem mais ninguém na rua ali na Nova Cidade. No final da Rua 70, os bandidos tocam terror naquele Cemitério dos Índios, onde é uma invasão agora. Por favor, eu peço carecidamente para o governador que está entrando agora, e para o atual governador, secretário de Segurança, por favor, vocês sabem onde é que funciona toda essa rebocada de tráfico de drogas, onde funciona os assassinatos. Ali tem um cemitério de cadáver, o Marcela Asmar. Está implorando, o povo de Nova Cidade está implorando. A gente não aguenta mais esse negócio de matar pessoas, pessoas renocentes ali, ou mesmo pessoas envolvidas. É só é... A polícia sabe, Marcela, onde é que funciona isso. Vão lá, a polícia vai lá e volta, não faz nada. É lá no Cemitério dos Índios, ali naquela Baixada, as pessoas não têm mais como sair para a rua ali. Qual é o nome da rua que você falou? Fica aqui o meu apelo, na Rua 70. Rua 70, no final da Rua 70, onde tem o Cemitério dos Índios. Isso, lá na Nova Cidade. Ok. Isso é perigoso. Seis horas da tarde eu toco de recorrer. Eles mandam. Eles mandam mesmo. O morador... Eu quero agradecer a mente, Márcio Lamar, você que é uma apresentadora do povo. Façam isso, pelo amor de Deus, tá? Olha, é impressionante como o telespectador fala com a gente, fala com a nossa produção. Muito obrigada pela participação. Aquilo que eu digo aqui, nós é que estamos presos. Nós estamos presos. Nós vivemos um regime semiaberto. A gente sai para trabalhar e quando chega no fim do dia que a gente tem que ir para casa, a gente tem que ficar trancado dentro de casa. Ninguém pode mais ficar naquela de ficar lá na frente de casa conversando, tomando um cafezinho com a visita. Nada disso. Principalmente na Rua 70 do Nova Cidade. Diretor, anota esse nome aí, nome da rua, o número da rua, que é a Rua 70, o endereço direitinho para a gente pedir da Secretaria de Segurança quais são as providências que estão sendo tomadas com relação a isso. Você viu o que é um morador honesto, correto, justo? O que ele diz? Eu não quero saber quem está morrendo, eu não quero é ver morte, porque essa rua não pode ficar desse jeito. É um absurdo isso realmente e a gente vai tomar providência assim junto à Secretaria de Segurança Pública. Olha, a gente está recebendo aqui várias ligações ainda bem e a gente também recebe denúncia pelo nosso WhatsApp. Você que tem do outro lado pode mandar sua foto, manda seu vídeo deitadinho, tá? Como eu falei ainda há pouco. E essa denúncia que eu vou trazer para você agora veio pelo nosso WhatsApp. Uma cratera tem tirado o sono dos moradores do Parque das Laranjeiras. Uma cratera no meio da cidade, no meio de um dos bairros mais movimentares da cidade, o Wanderlei Modesto foi lá e é ele que traz os detalhes para a gente. Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, me conta o que está acontecendo aí no Parque das Laranjeiras. Estou aqui, ó. Rua Barão do Rio Branco, Parque das Laranjeiras, Zona Norte de Manaus. E eu estou aqui dentro desse buraco ocasionado pela chuva, pela erosão. O muro aqui da faculdade pode cair a qualquer momento na minha cabeça. E essa rua, a rua que tem o pau dentro, ela está totalmente comprometida, principalmente o final da rua, onde os moradores estão pedindo a Deus que não chova, porque quando chove, a rua fica inundada, fica alagada. E aí vem lixo, aí vem rato, vem mucura, vem cobra, vem lacraia, ou é lacral? Vem tudo que é inseto, tudo que é animal, cachorro podre, tudo. vem pra cá. E quando passa a chuva, quem se vê numa situação difícil é aquele casal que está ali, da casa 318. Aliás, foi esse casal que fez a denúncia, que fez o apelo no programa agora, para que a gente pudesse vir aqui mostrar essa situação. Vamos continuar aqui na rua Barão do Rio Branco, que realmente de Barão não tem nada. A rua está imprestável. Vamos lá. O Alberto Magno e a Claudiana Coelho são vizinhos da cratera. Como é que é conviver com essa porcaria aqui? É um absurdo, porque a gente tem medo, porque a rua está toda fofa. Se você perceber lá na frente já tem um buraco que já é entupido, então a gente corre perigo porque sai rato. E a gente tem medo que uma hora dessa esse muro vai desabar. Então a gente tomou uma providência de entrar em contato com vocês. Porque a gente mora aqui, em frente a essa cratera aí que está horrível. E a gente tem medo. Roberto, tenho certeza absoluta que eu estou sentindo aqui que o mau cheiro é insuportável. Tem rato, cobra, lacral, cura, tudo que não presta está aí dentro. Sim, com certeza. E a gente vem vivendo porque isso daí foi devido à chuva e tem acontecido isso. E a gente liga para as autoridades, corre atrás e nada é bem feito. Até que eu resolvi mandar um áudio e um vídeo para o programa agora e aí foi resolvido. Vocês vieram aqui e graças a Deus vocês estão vendo a situação como é que está. Isso daí não é de hoje. E cada vez mais período de chuva agora no mês de dezembro a tendência é aumentar e esse mundo cair. E aí quando cair o negócio vai ser mais feio. O seu Oscar Flávio Leite aposentado é um dos moradores mais antigos aqui da rua Barão do Rio Branco no Parque Laranjeira. Seu Oscar, situação difícil de vocês aqui, vocês pagam IPTU direitinho. Exatamente, sempre pagou. Só que olha como está aí a rua. Estado lamentável. Imprestável. Sem esgoto, não tem nada, a água sai, abriu. Quando chove é pior. A água desce toda para cá, desce toda de porcaria para cá. Lixa lá, até copos descartados lá. Vem tudo da sua porta. não, vem para cá, todo mundo vai para baixo, principalmente lá para baixo, que é mais precário. Adriano, me fala uma coisa, Adriano, você já apelou para que santo para vir resolver o problema da tua rua aqui? A rua aqui é toda esburacada, fora o garapé que tem no final, que não tem hip-rap, quando chove alaga tudo. E lá no final eu esqueci, daí a gente falta na rua todinha que é Barão do Rio Branco, chegou ali até a portaria quando o senhor deu chadeu e dispararam. E aqui a gente fica abandonado, parece que o resto da rua não existe. Sendo que essa rua faz parte da Barão do Rio Branco. Lá no final, que é mais crescido ainda, que é tudo cheio de buraco. Só olhar nem o carro, a gente tem que passar o carro desviando com cautela para não quebrar, acabar com o carro. O Manuel Oliveira é técnico em eletrônica. Manuel, como é que está a situação de vocês aqui? Há quanto tempo vocês estão sofrendo com essa situação? Olha, essa situação já está com mais de dois anos. Toda época de chuva, a chuva, a água vem, destrói toda a nossa rua, eles vêm, fazem um remendo, está cheio de remendo na nossa rua, mas nunca resolve o problema. Aqui nós lidamos com dois problemas sérios. Um é o problema da rua, porque o esgoto foi mal feito, e o outro é o problema da água que escoa da estação de tratamento da antiga Cozama, companhia de água que passa aqui atrás. Então aqui nós temos problemas de doença, de carapananda, dengue, zika, e essa turma toda. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Vinícius Modesto, o homem do sapato azul para o programa Agora é você, Marcelas Má, minha nobre caosítica. Ele ficou aqui brincando comigo o tempo todo para me dizer se ele ia me chamar de musa, de caosítica, de não sei o quê, se Vinícius Modesto é uma figura. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe quando é que a coisa vai resolver? Quando cair o muro em cima de um carro, quando cair o muro em cima de uma pessoa, não dá para esperar por muito tempo. Agora eu quero fazer uma pergunta para Vinícius Modesto. Vinícius Modesto, meu filho, tu está virando Nutella, Vanderlei? Porque o caboclo que já tomou banho de cuia numa água barrenta lá no interior do estado, região metropolitana, por causa de uma denúncia de vazamento de água, botar uma toalhinha para sentar ali, isso é coisa de Nutella, hein? Isso não é coisa de repórter raiz, não, hein, Vanderlei? Traz a imagem, Cristiano. Lá no início, quando ele estava falando sentado aí dentro do esgoto aí, que ele levantou e tinha uma toalhinha lá na calçada. O que é isso, Vanderlei? Tu está virando Nutella, tu é raiz, caboclo. Em nota, você me informou que está trabalhando, trabalhando nos bairros do Parque das Laranjeiras e vai enviar uma equipe no local para poder avaliar a situação e inserir na programação. Não está nem na programação? É isso que eu estou ouvindo? Não está nem na programação? Não, não pode, tem que entrar, já tinha que estar na programação. A rua está esburacada, uma cratera enorme, o Vanderlei Nutella, Vanderlei Modesto, nosso homem de sapato azul Nutella, porque tu era a raiz, e aí, Vanderlei? Aquela toalhinha que tu botou lá para sentar lá dentro acabou com o teu enraizado aqui nos meus pensamentos, e aí, vou logo avisando para você. E está aí a denúncia da comunidade, olha lá, olha isso, olha isso, vai levantar agora. Calma, Maria do Bairro. Estou calma, estou calma, não estou nervosa, estou calma. Olha isso, vai levantar agora e a toalhinha lá. Que isso, Vanderlei? Vanderlei Modesto, todo mundo se lembra bem, ele foi lá para a região metropolitana num bueiro que estava tendo lá na região metropolitana com vazamento de água, uma água barrenta, ele foi lá, botou uma palmeira, uma cadeirinha e tomou banho com a água que estava lá no buraco. Foi notícia nacional. E agora tu me senta num negócio desse aí com toalhinha, Vanderlei. Olha lá a toalhinha. 11 horas e 40 minutos, volta aqui para mim. Volta para mim aqui. Aqui isso. Liga para a gente, reclama também do seu problema aí da sua casa, que o nosso WhatsApp está esperando pela sua participação, esperando a sua denúncia e a gente está aqui para você e por você. Então fez a denúncia, a gente manda a equipe de reportagem porque o Parque das Laranjeiras fez a denúncia e está aí a reportagem do Vanderlei Modesto. Não dá de assunto para falar de uma coisa que deixa a gente extremamente triste. Você lembra que nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade uma homenagem que o Corpo de Bombeiros fez para ele? Ele tinha 6 aninhos, é isso, né, diretor? 6 anos? 9 aninhos? Não me lembro agora exatamente a idade dele, mas ele era 6 anos. Ele era doido pelo Corpo de Bombeiros, queria ser bombeiro e o Corpo de Bombeiros fez uma homenagem para ele e deu para ele... Ele foi transformado em Tenente Mirim. Sim, esse é o Lucas, ele estava fazendo um tratamento de tumor no cérebro, já tinha passado por vários procedimentos cirúrgicos e ele era doido para ser bombeiro. E o que o Corpo de Bombeiros fez? Foi lá na casa dele e fez uma passeata, passou com ele pelas ruas, olha aí, ele foi levado ali pelo carro do caminhão do Corpo de Bombeiros e foi nomeado Tenente Mirim do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, o Lucas foi submetido a um procedimento cirúrgico no fim de semana, não resistiu e acabou falecendo. E a gente traz para você como é que foi esse acompanhamento, essa notícia triste e desoladora que a gente recebeu. Nossa equipe de reportagem foi fazer a cobertura exatamente desses últimos momentos. O Corpo de Bombeiros esteve lá, afinal de contas era o Tenente Mirim deles que estava ali e a gente vai acompanhar agora como é que foram as despedidas do Lucas, o nosso Tenente Mirim do Corpo de Bombeiros. Roda para mim. O pequeno Lucas tinha seis anos de idade. Em agosto desse ano foi diagnosticado um tumor no cérebro. O sonho dele era ser um bombeiro. A corporação, sabendo disso, preparou uma surpresa. Foram até o local de onde morava em uma linda cerimônia o nomearam Bombeiro Mirim. A homenagem aconteceu antes da ida de Lucas para São Paulo. Ele sentia fortes dores de cabeça, passou por uma série de exames e precisou ser transferido. Lucas tinha um tumor no cérebro chamado crânio farigioma. Passou por quatro cirurgias. Depois da última, ele teve uma série de complicações e estava sob ajuda de aparelhos que foram desligados no sábado ao meio de E30. O corpo veio para Manaus. No enterro, honras militares da corporação que ele tanto admirava. Neste momento, a guarda prestará as honras militares ao Bombeiro Mirim Lucas. Guarda, apresentado, guarda, descansado, o nosso falar, nosso sentimento de tristeza, onde tomba um membro da nossa instituição, porque o tenente Lucas Bombeiro Mirim fazia parte da nossa instituição, gostava do corpo de bombeiros. O avô de Lucas disse que foi feito tudo o que estava ao alcance para que o melhor fosse oferecido no tratamento da criança. Mas todos nós temos uma esperança de um dia melhor, que a gente possa vê-lo novamente, e é isso que está nos consolando. O tenente Mirim Lucas Vasconcelos deixou para todos que conheceram a história dele um grande exemplo, o de sonhar e realizar. Ele gosta muito de Transformers, e o Transformers hoje tem um bombeiro, e desde que ele se identificou com esse personagem no fictício do desenho, ele colocou isso no coração dele. Desolador, né? A gente fica desolado. Ainda mais quando a corporação que prestou essa homenagem para o Lucas, acabou se referindo a ele como se refere aos caras que fazem parte de tudo que é, o que significa Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, quando um membro da nossa corporação tomba. A gente, não adianta falar nada porque a família deve estar num sofrimento danado, mas a gente que acredita em vida depois da morte, com certeza absoluta diz assim, ele venceu tudo o que ele tinha para vencer e está lá em cima do lado de Deus, sabe? Com Cristo esperando a família e olhando por todos que estão aqui. Assim é que era o Lucas. Seis aninhos só, não tinha nada que pudesse macular essa imagem ou acabar com toda essa alegria que ele manteve no mundo durante a vivência dele, durante a existência dele. A gente vê um menino sorridente, lindo, infelizmente com uma doença que o levou desse mundo, né? A gente só tem aqui para agradecer para o Corpo de Bombeiros porque fez as homenagens para o Lucas, realizou o sonho do Lucas, esse é o Corpo de Bombeiros e desejar que a família se recupere o mais rápido possível porque essa dor vai diminuindo dia após dia e depois de muitos anos ainda vai estar doendo muito, mas vai aliviando, vai diminuindo esse pesar todo. 11 horas e 49 minutos. Vamos falar de serviço, você que tem do outro lado, Juliano Couto vai trazer para a gente informações sobre as Bolsas Universitárias, né? Os remanescentes da Bolsa Universidade terão uma nova oportunidade. Quem conta para a gente é ele, o Juliano. Fala, Juliano. Olá, Márcia. Bom dia para você. É isso mesmo. Termina hoje o prazo aí para o remanejamento de mais de 10 mil vagas para o Bolsa Universidade. Inclusive, até quem não foi chamado, quem ficou na repescagem, na lista de espera, também pode participar. É só entrar no site que aparece aqui no seu vídeo e fazer esse remanejamento. São mais de 10 mil vagas que podem ser remanejadas, inclusive o curso e também até a instituição de ensino. Mas o prazo termina hoje, precisa ficar atento porque amanhã de manhã já vai sair o resultado com a lista. Até quem ficou na segunda lista de espera, também pode participar. Mas é claro que precisa ficar atento aí ao prazo. São mais de 10 mil vagas que podem ser remanejadas nesse momento. Volto com você aí no estúdio. E você que tem aí e está acompanhando o programa, se liga porque tem dica hoje do nosso Agora Consumidor. A gente volta já já, não sai daí não. E aí E aí E aí Obrigado.